Olá pessoal, mais um vídeo aqui para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre embocadura. É uma conversa com vocês sobre o tema pensado de acordo com os vídeos que eu tenho recebido ultimamente. Eu recebo vídeos através do meu WhatsApp, muitas pessoas entram em contato, eu deixo contato aqui para todo mundo que quiser entrar em contato e falar comigo, então assim as pessoas mandam vídeo, tem grupo também de Planete que as pessoas mandam e muitos não fazem parte do grupo, mas também me mandam vídeo, muitas outras pessoas perguntam no canal como tirar um som bonito, como isso, como aquilo, como aquilo outro. Antes de falar de embocadura eu vou começar com uma coisa para deixar bem clara para vocês. Muita gente me pergunta qual é o material que eu uso para ter um som, falam dessa maneira, para ter um som bonito. Pessoal, para ficar bem claro de uma vez para todas, não é o material que vai deixar você com som bonito. É a sua embocadura, é a sua coluna de ar. O material ele vai realmente ajudar em alguma coisa ou outra, mas ele não vai fazer. Você não vai comprar um barrilhete bom, uma boquilha boa, uma paleta boa e vai sair com som bonito. Não vai, é impossível. Eu estudo, treino e sempre tenho problemas de sonoridades, porque eu preciso estar sempre em dia, então às vezes eu fico alguns dias sem tocar, vou pegar e meu som já não está tão bom. Às vezes uma questão de temperatura não está uma paleta legal também, às vezes muda o tempo. Hoje eu estou aqui em uma praça que está bem quente aqui, então às vezes eu pego a paleta e ela resseca rápido, então você já vê que tem problema de som, então pode ser uma paleta muito boa. Minha paleta é ótima. Minha boquilha é muito boa, minha braçadeira é ótima, meu barrilhete é bom. Minha clarinete é bom também. Isso aqui é um clarinete, embora seja de massa, mas é um clarinete muito bom. E não está aí o segredo, que fique bem claro isso, tá bom? O material que eu estou usando aqui hoje, no caso é uma boquilha Vandorin M30, braçadeira artesanal, paleta Vandorin, essa aqui é uma 3,5, um barrilhete da Bakun e um clarinete de massa da Chifra. Esse é o material que eu estou usando. Se eu pegar e for tocar no outro clarinete, se a boquilha dele for por menos razoável, eu consigo tirar um som bom também. Bom que eu digo assim, dentro da minha qualidade de som que eu tiro. O som ainda eu acho que precisa melhorar muito, mas enfim. Então o primeiro passo é isso. Para você ter um som bonito, você precisa construir uma rotina de estudo, de sonoridade, coluna de ar, de bocadura. E esse assunto é um assunto que é desenvolvido na aula com o seu professor durante muito tempo. Você também não aprende embocadura. Você chega na aula e... Ah, aprendi embocadura. Pronto, saiu da aula, aprendi embocadura. Quero fazer uma aula contigo para aprender a sua embocadura. Não, isso é desenvolvendo isso com o tempo. Você precisa sentar na aula com o professor. O professor vai ver você tocando, vai ver você fazer nota longa, você vai tocar para ele, ele vai te explicar, vai tentar explicar com o ponto certo da embocadura, da musculatura. Você vai ficar usando nota longa, aí com o tempo você vai desenvolvendo isso. Às vezes no começo você não tem musculatura formada, você vai começar com palheta leve. Depois você vai aumentando a numeração de palheta. Então isso é uma construção. Então é muito claro deixar isso. Não se chega assim numa aula, aprendi embocadura. Você pode aprender alguns fundamentos da construção da boca, da musculatura, que você vai desenvolver isso com o tempo. Então isso é muito importante deixar claro. Tá bom? Então alguns desses fundamentos eu vou falar hoje. Uma das coisas mais importantes na hora que você vai tocar é deixar esse queixo esticado. Né? Você não deixa a boca para dentro assim e muito queixo levantar. Tem gente que faz e deixa esse queixo assim, ó. Tem que fazer essas dobrinhas aqui. Não pode deixar assim. Esse é o erro mais comum que nós vemos na embocadura. Tem que esticar e sentir essa musculatura, ó, esticada. O queixo como se tivesse alguma coisa puxando o queixo para baixo. Então isso é importante. Essa embocadura aqui do lado tem que estar bem firme aqui, ó, da lateral. Embaixo não se aperta. Tem muitas pessoas que falam que é apertando embaixo. Você vai conseguir o apoio. Não é. Por quê? Embaixo você precisa deixar a palheta vibrar. Essa aqui é uma palheta e ela precisa de vibrar. E aqui, nessa parte da palheta, onde fica meus lábios inferiores. Então se eu apertar muito, olha só, eu vou encostar a palheta na boquilha. Não vai ter espaço de passar o ar e muito menos de vibrar a palheta. Então embaixo eu não aperto muito. Então isso é uma das coisas muito importantes. Por esse motivo, muitas pessoas acham que tem que apertar muito. Às vezes compra a palheta muito leve. E vai apertando, apertando. E principalmente vai pegar o agudo. Às vezes não chega na afinação. E acaba dando um monte de problema relacionado a isso. Tem pessoas que acham que por que não está sendo som, começam a apertar mais ainda. E não é isso. Então embaixo tem que deixar relaxado. Porém, firme. Principalmente na lateral. Aqui, olha. Tem uma musculatura aqui bem firme. Esticado a queixa. Não apertar embaixo para que a palheta vibre. Em cima você está mordendo na boquilha. Então aqui em cima você vai colocar um pouquinho de pressão. Tá? Não muito também. Mas principalmente você vai pressionar um pouco a embocadura na lateral. Tem que ficar bem firme essa embocadura. Se você tiver com a palheta muito leve, você não vai conseguir nem fazer isso. Porque a palheta muito leve, na hora que você toca, ela já sai um som muito fácil. Muito fácil mesmo. Aí muita gente fala. Ah, então isso não é melhor porque sai um som mais fácil? Não. Por quê? Porque ela vai dar diversos problemas de afinação. Diversos problemas de sonoridade. O som vai ficar muito... O som vem assim. É... No agudo, principalmente. Vai desafinar muito. Vai ficar muito baixo a afinação. Muitas questões de dinâmica. Você não vai conseguir fazer qualidade. Vai tocar um forte. Vai sair muito feio. Então você precisa ter um material realmente. Uma palheta numa durabilidade boa. Então você precisa ter uma palheta numa resistência boa. No caso minha, essa aqui é uma 3,5. E eu uso normalmente o número 3 ou 3,5. Eu não uso só o número de palheta. Eu uso os dois números de palheta. Eu uso tanto 3 quanto 3,5. É os dois números que eu uso. Tá bom? E eu não recomendo também. Se a pessoa que está começando, eu não recomendo também começar com uma 3,3,5. Principalmente se for essa boquilha semelhante a minha. Começa uma palheta mais leve. Mas que saiba que o objetivo com o tempo é aumentar a numeração. Não precisa também ser isso aqui. Ah, então quer dizer que o número 4 vai ter um som melhor? Não. Depende muito da abertura da boquilha. Que é um assunto para outro vídeo. Tá? Então, na minha boquilha, a número 3, 3,5 é muito boa. Então, dependendo do que eu estou tocando, eu uso 3 ou 3,5. Normalmente, quando eu estou tocando com um grupo maior, assim, eu uso 3,5. Porque ela tem mais resistência. Às vezes, banda, principalmente, usa nota muito aguda. Às vezes, tocando com um grupo menor, com cordas, por exemplo. Porque eu já posso deixar um som mais leve. Eu já uso palheta no 3. Tocando sozinho, eu uso normalmente, eu uso 3. Essa aqui é uma 3,5 por acaso. Mas, normalmente, eu uso essas duas. Eu tenho diversas palhetas aqui no meu estojo. Tá? Eu uso essas numerações variadas. Tá? E eu uso os modelos diferentes também. Mas, esse também é um assunto para outro vídeo. Então, falando da embocadura. Fazendo uma nota longa. Fazer a nota solto do solto. Se eu apertar muito a palheta, vai. Perceba a diferença de som? Quando eu aperto muito, o som fica preso, né? Então, eu chego mais ou menos no som que eu quero. Melhor um pouco o som do que. Se eu deixar também muito relaxado, demais, demais, demais. Principalmente do lado, não ter pressão. O som vai ficar. Então, eu vou chegar até um ponto que o som fique consistente. Pensa no I, tá? Tanto que a articulação nossa, nós pensamos um pouco no Ti. Se você quiser um pouco o som mais encorpado, pode pensar no T. Um pouco mais pensando entre o I e o O, né? E treinar bastante a nota longa com isso. Se eu apertar. Só fica muito preso. Aí, o que eu falo? Ah, a palheta que é ruim, a boquilha que é ruim. Eu começo a dar um monte de desculpa. E não é a boquilha, não é a palheta, nem nada. É a embocadura. Então, bem esticado embaixo. Faz bastante nota longa, assim, tanto no grave, no médio, agudo, de acordo com o seu nível. Se você já sabe as notas agudas, treina a nota longa no agudo também. Tá? Sempre esse som consistente, sem variar. Não pode ficar fazendo. Não. Falhou o ataque, mas depois você viu que eu consegui manter a nota, né? Firme. Tá? Ok? Eu não estou com um afinador aqui, mas você pode conferir isso depois de um afinador melhor ainda. Usa ele para você conferir as notas, se estão afinadinhas, tudo. E outro exercício que você pode fazer também depois que você faz isso, por exemplo, pode treinar a escala ligada. Fazer uma escala ligada. Fazer uma escala de... No grave, por exemplo, facinha, Fá maior. Tá? E é muito importante você observar no espelho. Quem tiver um espelho, quem tiver um espelho, melhor ainda, pratica na frente do espelho. Olha se não está mexendo, porque isso é muito importante. Eu tenho diversos alunos que vieram com diversos maus costumes, que cada nota faz uma abocadura diferente. E é muito complicado isso. Para acostumar a memória muscular do corpo decorar, e você não pode mexer nada para todas as notas, é difícil. Às vezes o aluno entendeu que tem que fazer isso, entendeu todo o processo. Mas ele não consegue fazer porque a memória muscular de maus costumes está ativada. Então, precisa desativar a memória antiga. Como você faz isso? O melhor jeito é treinar na frente do espelho. Porque se você mexer a boca, ele vai falar. No começo do estudo, acontece muito da gente estudar, e cada nota faz uma abocadura diferente, tá? Quando se estuda de forma errada. Por quê? Às vezes você está fazendo, aqui a nota está saindo, aí vai para o grave e começa a falhar. Aí às vezes falhou, aí você mexeu a abocadura, e por uma coincidência, na hora que você mexeu a abocadura, a nota saiu. Às vezes ela não saiu porque realmente mexeu a boca. Ela saiu porque você tampou os furos certinho. Mas aí na sua mente, foi porque você mexeu a boca. E aí, toda vez que você vai para o grave, você mexe a boca quando vai para o grave. E aí, passou o tempo que você criou uma memória muscular. Então, toda vez que você vai para o grave, você mexe a boca. Ou abre, ou fecha, ou mexe, alguma coisa. E assim por agudo. Às vezes você está tocando no grave, tocando uma abocadura, quando você vai para o agudo, não sai. Aí às vezes você mexeu um pouquinho a boca, só que também você mexeu na coluna de ar, mudou a forma de soprar, e às vezes saiu. Às vezes saiu por causa do seu ar, que você mexeu na coluna de ar. Às vezes tampou os furos certinho. E aí, quando você mexeu, você achou que foi porque mexeu. Aí cria aquela memória muscular que foi porque você mexeu. Aí toda vez que você vai mudar de registro, você mexe a boca. Então, isso é um problema sério, tá? Então, estuda a fim do espelho e tenta fazer as mudanças de registro sem mexer a boca. Então, olha para a minha boca, fazer uma escala de Fá maior no grave. Eu penso que eu fiz o Fá grave. As demais notas, eu continuo fazendo o Fá grave na minha cabeça. Eu vou fazer o Fá grave, é o tempo todo fazendo o Fá grave. Só que aí eu mexo os dedos, mas eu continuo fazendo o Fá grave. Ok? E no registro agudo também. Vou fazer a segunda oitava agora. As duas oitavas. Diferente de fazer. Não vou ficar mexendo toda hora. Tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Deixei aqui mais próximo para que vocês verem. Tá a embocadura. Então, é diferente você mexer a cada nota. Então, isso é muito importante. Pratica isso na frente do espelho. Faça nota longa e depois tenta fazer uma escala ligada. Eu fiz a escala rápida para poder ganhar tempo no vídeo. Faça a escala devagar, por exemplo. Depois eu fiz rápido aqui. Só para vocês verem que não muda a embocadura. Não muda a embocadura na velocidade. Então, treine isso devagar. Então, esse é um assunto importante para vocês, tá? Comecem praticando esse tipo de coisa. Para você ter um som bonito no instrumento, o primeiro passo é treinar a embocadura da forma correta. Não é material, não é palheta, não é nada disso. Claro que é legal você ter uma boquilha boa. Uma boquilha boa, ela não vai fazer você tocar mais bonito. Mas ela vai te atrapalhar menos a você conseguir o resultado. Porque às vezes algumas boquilhas ruins, ela... É, as boquilhas, né? Então, assim, uma boquilha boa, ela não vai te atrapalhar na hora de tocar. E uma boquilha ruim, ela vai te atrapalhar. Você vai ficar um pouco limitado a ela. Mas não é ela que faz você ter o som feio, tá? E nem a boquilha boa que faz você ter um som bom. Já aconteceu muitos casos de ter aluno que tem uma boquilha de certa marca. E ele perguntou pra mim uma boa outra marca. Eu recomendei uma marca muito boa. Boquilha muito boa. Ele comprou e depois ele reclamou. Um só não. Alguns. Reclamou que não gostou da boquilha nova. Aí eu tive que explicar. Todo esse processo, todo esse processo de embocadura. Tem que fazer embocadura assim, desse jeito, tal, 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 tal. Uma boquilha boa, ela vai funcionar às vezes como uma embocadura da forma correta. Então, uma boquilha boa, ela... Quando você faz embocadura da forma correta, ela vai desenvolver o que ela precisa. E às vezes umas boquilhas um pouco ruins, às vezes você faz embocadura de forma errada, ela sai som. E às vezes com a embocadura da forma certa, ela fica um pouco presa. Enfim, às vezes combinação de palheta também. Existem boquilhas de tudo quanto é jeito. Existem boquilhas realmente muito ruins. E às vezes você não consegue dar a embocadura certa, tirar aquele som. Então, quando você tem uma boquilha boa, você precisa realmente fazer a embocadura da forma correta. E aí o aluno entende. O aluno, às vezes, não é aluno. Às vezes, é alguma pessoa que entrou em contato. E aí com o tempo ele percebe, é realmente, agora eu estou conseguindo entender a embocadura nela, estou fazendo a embocadura certa, realmente um bom resultado. E nunca mais volta para a boquilha antiga. Ou seja, precisou comprar a boquilha nova, perceber que era mais difícil no começo, mas depois, quando eu entender o jeito certo, ficou fácil e nunca mais quis voltar para a antiga. Então, boquilha é isso. É um material, uma boquilha boa é aquela que não atrapalhe você a tocar. Que aquilo que você precisa fazer, se você fizer embocadura do jeito certo, consiga ter um bom resultado. Então, é isso. Uma boquilha boa é aquela que não te atrapalha a tocar. O barrilhete, realmente, ele vai dar uma melhor projeção de som, mas se você tiver com a paleta muito ruim, o barrilhete não vai servir de nada. Não vai servir de nada, de nada, de nada. Eu acho que ele potencializa a sua ruindade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, quer tocar bem? Quer ouvir uma palavra sincera? Estude da forma correta. Tem gente que tem preguiça de estudar da forma correta. Eu conheço pessoas que vivem, passam anos, anos, pedem dica, mandam vídeo, mas não trabalham a embocadura. É a mesma embocadura, a mesma coisa, o mesmo problema. Não conseguem ter um tempinho para parar. Não, deixa eu estudar esse instrumento aqui do jeito certo. Senta lá e fala assim, deixa eu estudar um pouquinho. Não, quer continuar fazendo as mesmas enhacas de sempre. Quer continuar fazendo as coisas erradas. Não quer sentar se dá pra valer. Então, assim, é um conselho que eu dou pra vocês. Quer aprender a tocar clarineta? Senta, para, pensa, foca no que você vai fazer e cria um objetivo. Eu quero ter um som bonito. E comece a trabalhar a sua sonoridade. Não tem outro jeito. Não fique achando que você vai sair comprando um monte de material. Tem gente que tem preguiça e aí prefere gastar um dinheirão danado pra ter um material, mas não tem um... Assim, prefere fazer isso do que sentar na cadeira e estudar. Não tem cabimento isso. Então, não é isso. Toca bem, faça o bem feito. Vai comprando material aos poucos. Vai se adequando aos poucos. Vai comprando um baileite bom aos poucos. Clarinete também. Não tenha pressa. Mas estudar, você tem que fazer da forma correta. Então, esse é um conselho. Espero que façam. Procurem fazer. Qualquer dúvida, escreva. Eu vou passar outras dicas de embocadura em outros vídeos. Mas hoje é só o primeiro passo, tá? Só o primeiro problema maior que tem. Pra se conscientizar que tem problema na embocadura. Se conscientizando, entendendo isso, aí vai começar a aparecer dúvidas. E eu vou começar a trabalhar outras dúvidas depois. Tem diversos fatores pra trabalhar na embocadura. Diversos exercícios. Mas esse exercício é pra quem tá começando bem no começo. Ou pessoas que já tocam há um tempo, mas ainda não parou pra trabalhar na embocadura. Tá bom? Vamos largar de ser preguiçoso. Vamos estudar a clarineta do jeito certo. É muito gostoso tocar um instrumento. E faça com amor. Faça com gosto. E faça do jeito certo. Tá bom? Esse é um conselho pra todos. Víde um pouquinho longo, mas vale a pena. Valeu!